Olá, gente! Bom dia! Um ótimo início de semana pra todo mundo. Eu nem ia subir desses dias, eu tava viajando. Então, agradeço muito a preocupação de todos vocês. Flávia, Bruno, você anda, você sumiu! Mas eu também preciso dos meus momentinhos, eu comigo mesma. Pessoal, esse vídeo é um vídeo que vai sob encomenda, mas na verdade é o perono útil, porque, como eu disse pra vocês, é interessante, porque sempre que as pessoas me fazem sugestão de vídeo, a grande maioria dos vídeos que me sugerem, de repente, começa a rolar um efeito de sincronicidade e começa a ser um tema mais ou menos recorrente, né? Que eu começo a perceber. Então, como eu já disse pra vocês, quando isso acontece, então eu venho mais rápido do que uma flecha gravar um vídeo sobre isso pra vocês, porque, na verdade, eu acho que, sim, somos todos um, sim, temos todos o mesmo desafio e se algumas pessoas começam a enfrentar certa temática, eu sempre penso que pode ser aí uma onda, né? Que vem pra nós, seres humanos, enquanto espécie, né? Enquanto partes do mesmo corpo, né? Somos todos células do mesmo corpo, chamado espécie humana, então eu acho que a gente, na verdade, lida sempre com as mesmas questões o tempo todo. Então, é uma temática interessante essa questão dos relacionamentos e da individualidade, porque é uma coisa que eu percebo muito, né? Uma coisa que eu frequentemente vejo, e como eu já disse pra vocês antes, muitas vezes as pessoas percebem que elas estão fora da casinha através da vida amorosa, através dos relacionamentos afetivos, na verdade, não precisa ser através da vida amorosa, então, na verdade, esse vídeo, ele não vai falar só sobre relacionamentos amorosos, mas sobre relacionamentos em geral e como manter a sua individualidade dentro de um relacionamento. Porque o que acontece é que, assim, né? Aí, começando um pouco falando sobre os relacionamentos amorosos, até porque é de onde veio essa pergunta que me fizeram, eu acho que, assim, quando a gente tá sozinho, a gente não precisa lidar com uma série de coisas do mundo dos relacionamentos. E quando a gente tá num relacionamento, a gente não precisa lidar com uma série de coisas do mundo de quando estamos sozinhos. Então, na verdade, em linha, né? A gente nunca consegue ter só a tranquilidade de ambas as situações. Assim, a gente sempre vai ter, então, o lado positivo e o lado negativo de cada moeda, né? A gente não tem como ter só um lado da moeda, a gente tem sempre os dois. E eu acho que, muitas vezes, o que acontece é que, quando a gente começa a se relacionar com uma pessoa, a gente começa a se deparar com características de nós mesmos que, até então, estavam barridinhas pra debaixo do tapete, que estavam ocultas, obscuras, né? E quando a gente começa a se relacionar com alguém, essas características, elas acabam vindo à tona. Então, num relacionamento amoroso, a gente pode se deparar com sentimentos como insegurança, a gente pode se deparar com sentimentos como ciúmes, como inveja, como possessividade, como competitividade. E isso, na verdade, é o tema, né? A pessoa que me escreveu falava muito da questão da competitividade, do quanto ela sentia que ela competia com o parceiro dela. Mas, de modo geral, eu acho que a gente pode reunir todos esses sentimentos com os quais a gente se depara com essa questão da dificuldade de se enxergar sendo, na verdade, como a gente é por inteiro, né? E aí, se a gente for parar pra pensar nisso, aí talvez esse vídeo seja um pouco repetitivo, porque eu não vou dizer nada além do que eu já não tenha dito nos outros vídeos, mas eu acho que a questão de você manter a sua individualidade, eu acho que você precisa, na verdade, quando eu falo manter individualidade, não é tanto assim, ah, mas antes eu fazia coisas que hoje eu não tenho mais vontade de fazer, porque eu tenho vontade de estar com o meu parceiro, então as pessoas me cobram, porque eu não saio mais com os meus amigos, ou eu não faço mais as mesmas coisas, não é tanto neste sentido. Mas, assim, o quanto que você é capaz de estar inteiro, íntegro, honesto e verdadeiro consigo mesmo dentro de um relacionamento, né? Porque o que eu observo por aí, o que as pessoas me relatam muito, é que as pessoas, elas não compartilham com os seus parceiros, ou com os seus amigos, ou com qualquer pessoa com quem elas se relacionam, elas não compartilham o que existe dentro delas, elas não compartilham as suas dúvidas, elas não compartilham os seus anseios, elas não compartilham as suas inseguranças, elas parecem que adotam para si mesmas, e eu estou falando de si mesmas porque a grande maioria das pessoas que me escrevem são mulheres, mas eu acredito que esse seja um fenômeno muito comum também para os homens, as pessoas, elas não se mostram como elas verdadeiramente são, elas adotam uma máscara de perfeição e de segurança e de estabilidade, e muitas vezes elas não aceitam essa outra parte que todos nós temos, que é a parte da insegurança, que é a parte da incerteza, que é a parte de fragilidade que existe dentro de um relacionamento. A gente vive numa sociedade que preza muito determinados valores, então a gente tem que ser seguro o tempo todo, a gente tem que ser bem-sucedido, a gente tem que ser inteiro, mas um inteiro que não admite falhas, um inteiro que não admite imperfeições, e eu acho que é aí que a gente começa a se deparar com isso, porque a gente vem se separando e a gente vem se dividindo em dois, e a gente vem deixando para fora da nossa individualidade, da nossa integridade, todas aquelas características que a gente considera negativas, todas aquelas características que muitas vezes a gente deixa de se relacionar com uma pessoa porque a gente não quer lidar com ela. A questão de que nos relacionamentos amorosos, a questão da insegurança, a questão do ciúme, a questão do medo, muitas vezes pode ser difícil a gente se revelar para o nosso parceiro como a gente é, muitas vezes a gente enfrenta situações que vão nos desafiar a isso, situações em que seria mais fácil vir as costas e sair andando, mas a gente não pode fazer isso, então como é que a gente faz, como é que a gente lida com essas questões? Eu acho que o primeiro passo é a gente respirar fundo, é a gente ter aqueles cinco minutos e se você precisar, diga para o seu parceiro, olha, eu preciso de cinco minutinhos, e respira e se acalma. A gente se sente muito ameaçado, a gente tem essa tendência de se sentir muito, quando a gente se depara com a sombra, quando a gente se depara com características nossas que a gente não gosta de ter, a nossa tendência é a gente se sentir muito confuso com as ideias misturadas, com várias vozes falando dentro da nossa cabeça o tempo todo, então eu acho que o primeiro passo, quando a gente se deparar com essa sombra, quando a gente se deparar com essas características que a gente não gostaria de ter, mas que a gente está vendo que a gente tem, a gente precisa respirar, a gente precisa ficar em silêncio, e se você acha que se você for falar alguma coisa, você vai acabar se traindo, você vai acabar dizendo coisas que você não pensa, ou que você não sente de verdade, ou você vai acabar se fazendo de vítima, ou você vai, porque também tem muito disso, tem muito disso, principalmente a mulherada, que se faz de vítima, homens também, mas de novo, são mais mulheres que me escrevem, essa questão da vitimização, gente, eu vou até colocar aqui embaixo o link para uma postagem no blog, no meu blog que eu fiz a respeito desse tema, porque eu acho que é muito ingrata a posição de se colocar no lugar da vítima, de se enxergar como a vítima, de se enxergar como o coitadinho, olha eu aqui, estou insegura, olha eu aqui com medo, a outra pessoa não está fazendo nada para fazer com que eu me sinta diferente, e aí eu acho que vale a pena vocês darem uma lida nesse post sobre a vitimização, porque na verdade quando a gente se coloca no papel de vítima, a gente tira de si mesmo a possibilidade da gente arcar com responsabilidade sobre a nossa própria vida, e aí a gente deixa de ser um sujeito agente para ser um sujeito reagente, porque a vítima não tem opção, então se você está num relacionamento, e você sente que você tem essa tendência de que a qualquer momento você pode começar a se fazer de vítima, a qualquer momento você pode começar a se fazer de coitadinho, numa situação ou em outra, saiba que essa vítima existe dentro de você, e tenha o seu momento para você acolher essa vítima, para você acolher essa fragilidade sua, para você acolher que existe sim uma pessoa que se sente insegura, que se sente ansiosa, que se sente amedrontada, acolher e que essa pessoa precisa dos seus cuidados, essa pessoa não precisa dos cuidados do outro, essa pessoa precisa dos seus cuidados, não existe nada que a outra pessoa possa te dizer que vai fazer com que essa vítima interna, essa criança ferida que existe dentro de você, vá se sentir acalentada, isso é ilusão. A gente vive uma sociedade em que prega que muitas vezes a solução dos problemas vai vir de fora, então é para você se sentir seguro, você precisa ter o celular ou o carro, ou você faz a lipo ou tratamento estético, ou você compra o computador, ou você viaja para tal lugar, como se isso fosse preencher um vazio, que é um vazio existencial, que é um vazio de identidade, é um vazio que nos constitui enquanto sujeitos humanos, então a gente precisa dar conta desse vazio, é um vazio que só a gente vai preencher, então não se faça de vítima, se você acha que você corre o risco de acabar soltando alguma daquelas frases de vítima, se controla, vai para o banheiro, respira, porque é muito ingrato, você se coloca como vítima, depois você se sente mal porque você se colocou como vítima, e não existem vítimas, existem pessoas vivendo as suas próprias vidas da forma como melhor escolhe viver. Eu acho que esse é o primeiro passo, respira, se afasta, se você acha que você pode dizer alguma coisa, ou se você acha que o seu olhar pode te trair de alguma forma, se recolhe, o que eu vejo é que as pessoas têm muita insegurança de se mostrar como elas são, porque elas pensam assim, como que o outro vai lidar com isso? Como que o meu parceiro vai lidar com eu falando, olha, eu preciso ficar cinco minutos sozinha, eu vou ter que explicar, eu vou ter que dar uma satisfação, ou se eu admitir o que eu estou sentindo, se eu admitir que eu estou sentindo ciúmes, ou se eu admitir que eu estou me sentindo amedrontada, como que essa outra pessoa vai lidar com essas minhas características, essa pessoa vai deixar de me amar por eu ser assim, ela vai deixar de me aceitar e de me valorizar. E assim, gente, qual é o sentido de você esconder quem você é da outra pessoa, e aí a pessoa gosta de você? Que você? Se você não está sendo você, que você é esse que a outra pessoa vai gostar. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa refletir, porque, no fundo, no fundo, não faz sentido nenhum você ser aceito por uma pessoa que você não é, né? Não faz muito sentido, então, confiem na outra pessoa, né? Eu acho que falta um pouco disso, confiem no relacionamento de vocês, confiem no que vocês estão vivendo do lado dessa pessoa, porque muitas vezes também eu acho que as pessoas não confiam porque elas sentem que os laços que unem elas e os seus parceiros são laços tão frágeis, né? Muitas vezes é um relacionamento tão de superficialidade que as pessoas sentem que elas não podem ser elas mesmas, porque se elas forem elas mesmas e isso quebrar com esse sistema de crenças de que a gente tem que ser forte, de que a gente tem que ser seguro, de que a gente tem que ser... essa inteireza maciça, sem falhas, sem fragilidades, a outra pessoa não vai nos valorizar. E o que eu tenho experimentado, pelo menos na minha vida, é que quando a gente admite as nossas fragilidades para uma outra pessoa, seja num relacionamento afetivo, seja dentro de um relacionamento familiar ou de amizade, a gente acaba dando a chance da outra pessoa assumir as suas próprias fragilidades também e, de repente, você percebe que a outra pessoa sente as coisas da mesma forma que você. E você, tendo a clareza sobre a forma como você sente e tendo a clareza sobre a forma como a outra pessoa se sente, você se dá a chance de agir com um pouco mais de verdade, com um pouco mais de integridade. Tem um grande número de pessoas que, quando se sente ameaçada, a melhor defesa é o ataque. Então, a gente se sente ameaçada, a gente quer fazer com que o outro se sinta ameaçado também. Porque o outro se sentindo ameaçado, ele vai nos valorizar. De novo, é aquela vítima, é aquela criança ferida dentro da gente que quer dar o troco na mesma moeda, que quer fazer com que o outro se sinta ameaçado para se sentir bem. E na grande maioria das vezes, o que acontece é que quando você faz isso, você faz porque você sabe o que você está sentindo, mas você não sabe o que o outro vai sentir. Às vezes, a melhor forma de você buscar é essa identificação, porque é isso que você faz quando você se sente, por exemplo, enciumado dentro de um relacionamento, você quer fazer com que o outro se sinta enciumado também. Muitas vezes, você está buscando uma identificação, você está buscando um ponto em comum entre você e o outro, um elo de comunicação entre você e o outro. Só que você está fazendo isso através de uma característica negativa, que é causar ao outro o mesmo sofrimento que você está sofrendo, que você está sentindo. E aí, por ressonância, você vai causar no outro uma coisa que você não quer sentir e esse outro vai reagir a isso e vocês vão estar causando no outro o que não querem sentir. E eu acho que, por que não não ser sincero? Por que não não admitir? Falar, eu estou me sentindo ameaçado, eu estou me sentindo, eu sinto as coisas dessa determinada forma, a minha fantasia é essa. Muitas vezes, vocês correm risco de ouvir da outra pessoa, puxa vida, que interessante, eu também me sinto assim. Eu, na sua situação, também me sentiria assim, eu te entendo e eu vou procurar agir para que você não se sinta dessa forma, porque eu não gostaria de me sentir assim. Então, você busca um elo de identificação através da identificação positiva e não através da identificação negativa. Eu acho que o primeiro passo, se é respire, o segundo passo é fale. Abra a boca, se exponha, mostre quem você é de verdade. Quando a gente fala, seja você mesmo, seja espontâneo, não é só, seja você mesmo e não abaixa a cabeça para ninguém porque você precisa ser você mesmo, uhul, vamos lá. Não é nesse sentido. Seja você mesmo, inclusive, nas suas fragilidades. As pessoas têm muito medo de que quando elas começarem a falar, elas não vão conseguir se calar. Elas vão se desaguar e falar coisas muito além daquilo que é necessário. E é verdade, no primeiro momento você corre esse risco, porque quando você tem um pêndulo e você segura esse pêndulo num extremo, quando você solta esse pêndulo, a tendência dele é ir para o extremo oposto. Então, se você vem segurando muito conteúdo seus, quando você começa a falar, a tendência é que você falha demais. Mas você precisa ter paciência com você mesmo porque esse é um processo de um extremo para o outro e aí esse pêndulo ele vai oscilar um pouco até parar no meio do caminho, que é um meio do caminho de equilíbrio. É um meio do caminho de integridade, é um meio do caminho de inteireza e é disso que a gente precisa. E eu acho que o terceiro passo, então, o primeiro é respire, o segundo é falha, o terceiro é aceite. aceite o que quer que venha dessa sua atitude. Aceite o não amor da outra pessoa a quem você é, aceite a não compreensão, aceite a distância que a outra pessoa pode se colocar de você, aceite as manifestações de carinho que essa pessoa pode ter com você, aceite que nem sempre você vai ter exatamente aquilo que você quer, mas que aceitando quem você é, fica muito mais fácil de aceitar o outro. E aí você sai do ego, você sai do ego que eu quero isso, eu acho aquilo, eu sinto dessa forma, eu penso desse jeito, porque quando você dá vazão para que você seja quem você é de verdade, para que esse self, esse inteiro composto de luz e de sombra se manifeste, quanto mais você ama você mesmo, menos você precisa que os outros te amem tanto assim. Quando você aceita que você já é inteiro, menos você vai precisar que o outro te diga que você é bom o suficiente para ele. E quanto mais você cuida de você mesmo, menos você precisa que o outro ocupe esse espaço. Porque o primeiro, o último e o mais importante amor que a gente tem que ter tem que ser a nossa relação com a gente mesmo. Então se você sente que você tem alguma característica que te prejudica nos seus relacionamentos, não mude porque o outro se queixa disso, mude porque você se incomoda de ser assim. As pessoas me escrevem muito falando do ciúme e eu sou às vezes bastante dura quando eu falo sobre isso porque para mim ciúme está muito mais ligado à vaidade do que o amor de uma forma geral. Então eu acho que o mais importante é o que você sente por você mesmo. você acha que você pode ser amado? Você se ama? Você acha que você tem características que te tornam uma pessoa capaz, passível de ser amada pelo outro? Porque se você acredita, se você sabe que você é uma pessoa passível de ser amada pelo outro, então permita que o outro te ame como você é, se dê a chance de ser amado por quem você é e não por quem você acha que você deveria ser e não por quem você acha que você se você fosse o outro te valorizaria. você já é uma pessoa, você não precisa se transformar em alguém para ser amado. E se você sente você mesmo e você não é amado por quem você gostaria de ser amado, talvez o amor do outro não seja tão importante assim, talvez se você conseguir despertar essa autoaceitação e esse amor próprio o amor do outro passe a ser a cereja do bolo não mais a massa inteira. Espero que vocês coloquem tudo isso em prática eu tenho que ir tenho paciente chegando daqui a pouco queria agradecer demais todas as mensagens e todas as a manifestação de vocês na minha direção sou muito grata por todos vocês participando da minha vida desculpa a ausência gente de vez em quando mas se eu ficar na frente do computador o tempo todo quem não tem vida sou eu eu também preciso passear, namorar fazer minhas coisinhas mas estou aqui para vocês sempre namastê gratidão grande beijo tchau até a próxima